Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu estou aqui para agradecer. Agradecer porque, como a maioria de vocês sabem, o meu pai faleceu na semana passada e eu fiquei impressionada com a quantidade de ligações que eu recebi, mensagens pelo WhatsApp, mensagens pelo Direct, mensagens pelo Messenger do Facebook. Quantos de vocês se comoveram com a minha dor e mandaram mensagem? E eu queria agradecer de todo o meu coração pelo seu carinho, né? Pela disposição que vocês tiveram em mandar uma mensagem de sentimento, mandar uma mensagem de força, tanto para mim quanto para minha família. Então fica aqui o meu mais sincero agradecimento a vocês porque fez muita diferença. Eu me senti muito amada, muitas pessoas orando pela minha vida, pela vida da minha família, né? Para que o Senhor viesse consolar os nossos corações. Então obrigada mesmo de coração, não tenho como, não tenho palavras para agradecer a vocês, viu? Muito obrigada. E muito obrigada também porque nós completamos na semana passada 10 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz porque o canal ele começou com o intuito de ajudar uma amiga minha, Juliana, ela mora no Japão e ela sempre acompanhando o meu trabalho, tudo, a Rara Lembranças, né? As mídias sociais da Rara Lembranças e ela pediu se eu não ensinaria ela, se eu não compartilharia o meu conhecimento. E claro, eu falei que com certeza eu compartilharia. Eu falei, meu Deus, como, mas como eu não vou fazer isso, né? Aí ela falou, ah, e se fizer pelo YouTube, porque pelo menos eu gravo, coloco no YouTube, já deleto do meu celular, ficaria mais prático. E aí eu e ela combinamos desta maneira. E foi muito interessante. Quando nós completamos 10 mil inscritos, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, o canal ele começou com o intuito de ajudar uma amiga, né? E hoje nós já somos 10 mil 377 amigos e amigas. E isso alegrou muito o meu coração, sabe? Porque eu penso assim, é que eu tenho compartilhado aquilo que o Senhor me abençoou e me capacitou a aprender, né? Tanto que muitas pessoas, quando eu comecei o canal, o canal começou a crescer, as pessoas falavam, né? Você é doida, você vai compartilhar aquilo que você aprendeu, você demorou 9 anos a aprender esse tipo de acabamento, tudo da forma que nós fazemos aqui. Mas, gente, em nenhum momento isso me impediu de continuar, né? Porque eu sei quem me abençoa, é o Senhor Jesus. Então, independente de que eu esteja ou não compartilhando aquilo que eu estou aprendendo, não me falta trabalho. Então, você que tem aprendido, que tem sido abençoado, ou se você sabe fazer alguma coisa, compartilha. Ensina o seu amigo, o seu vizinho, quem você puder. Porque, gente, a vida, ela é assim, é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, tenha isso no seu coração, essa motivação. Se você puder ajudar, ajude sim. É muito gratificante. Hoje, quando eu paro para pensar, que nós somos 10.377 pessoas aqui no canal, que têm sido abençoadas, né? Pelo meu conhecimento, por aquilo que eu faço. É uma alegria muito grande no meu coração. E quando eu passei por esse momento, assim, de dor, de perda, né? Que eu pude ver, assim, o carinho de vocês comigo, com a minha família. Gente, eu fiquei muito feliz, assim, o meu coração, ele se alegrou muito, porque eu pensei, meu Deus, nós somos 10.377 amigos e amigas, né? Pessoas que se importam com a minha vida, que têm abençoado a minha vida com as palavras. Então, eu queria muito agradecer, deixar esse recadinho aqui rápido para vocês, né? Os meus sinceros agradecimentos a vocês. Essa semana, se Deus quiser, eu vou começar já a gravar vídeo normalmente, né? Porque tem vários vídeos aí engatilhados já para mim estar gravando. Então, o meu intuito é começar já essa semana, a partir de amanhã mesmo, já começar a postar os vídeos novamente, tá bom? Então, me desculpa aí esses dias que eu fiquei meio sumida, porque realmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, estava difícil, gente, bem difícil mesmo. Mas agora, em nome de Jesus, vamos começar novamente a postar os vídeos, né? E vamos continuar, porque não pode parar. Então, olha, um beijo grande para vocês, um forte abraço, nós nos vemos no próximo vídeo e obrigado pelo carinho, viu, gente? Tchau!